E agora, eu sou uma empresa, movei na cabeça e saquei no fruto, para sempre é uma loucura, morena ganha meu lado, tem págica parado. E agora, eu sou uma empresa, movei na cabeça e saquei no fruto, para sempre é uma loucura, morena ganha meu lado, tem págica parado. E agora, eu sou uma empresa, movei na cabeça e saquei no fruto, para sempre é uma loucura, morena ganha meu lado, tem págica parado. E agora, eu sou uma empresa, movei na cabeça e saquei no fruto, para sempre é uma loucura, morena ganha meu lado, tem págica parado. E agora, eu sou uma empresa, movei na cabeça e saquei no fruto, para sempre é uma loucura, morena ganha meu lado, tem págica parado. E agora, eu sou uma empresa, movei na cabeça e saquei no fruto, para sempre é uma loucura, morena ganha meu lado, tem págica parado. E agora, eu sou uma empresa, movei na cabeça e saquei no fruto, para sempre é uma loucura, morena ganha meu lado, tem págica parado. E agora, eu sou uma empresa, movei na cabeça e saquei no fruto, para sempre é uma loucura, morena ganha meu lado, tem págica parado. E agora, eu sou uma empresa, movei na cabeça e saquei no fruto, para sempre é uma loucura, morena ganha meu lado, tem págica parado. E agora, eu sou uma empresa, movei na cabeça e saquei no fruto, para sempre é uma loucura, morena ganha meu lado, tem págica parado. E agora, eu sou uma empresa, movei na cabeça e saquei no fruto, para sempre é uma loucura, morena ganha meu lado, tem págica parado. E agora, eu sou uma empresa, movei na cabeça e saquei no fruto, para sempre é uma loucura, morena ganha meu lado, tem págica parado. E agora, eu sou uma empresa, movei na cabeça e saquei no fruto, para sempre é uma loucura, morena ganha meu lado, tem págica parado. E agora, eu sou uma empresa, movei na cabeça e saquei no fruto, para sempre é uma loucura, morena ganha meu lado, tem págica parado. E agora, eu sou uma empresa, movei na cabeça e saquei no fruto, para sempre é uma loucura, morena ganha meu lado, tem págica parado. E agora, eu sou uma empresa, movei na cabeça e saquei no fruto, para sempre é uma loucura, morena ganha meu lado, tem págica parado. E agora, eu sou uma empresa, movei na cabeça e saquei no fruto, para sempre é uma loucura, morena ganha meu lado, tem págica parado.